Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Depois de adiada, a próxima missão tripulada das PASSEC foi remarcada para setembro. Creon, nave da próxima viagem espacial, levará quatro astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional, ISS, a bordo na cápsula Creodragon. O voo terá início no Kennedy Space Center na Flórida no final de setembro, divulgou a NASA em seu site oficial. Anteriormente, a viagem estava agendada para 30 de agosto, mas, devido aos testes de voos necessários, foi adiada para o final de setembro. Por outro lado, as PASSECs ainda têm outras missões tripuladas importantes, que devem ser concluídas até a data. Exemplo disso é a Demo 2, um voo de teste, que lançou dois astronautas da NASA para a ISS no dia 30 de maio. A dupla de viajantes espaciais tem retorno marcado para 2 de agosto e devem cair no Oceano Atlântico, se as condições climáticas estiverem apropriadas. Os quatro tripulantes da missão Creon, Sunnon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins e Soichi Noguchi, respectivamente. Nesse caso, a Demo 2 foi a comprovação de que as PASSECs está apta a levar astronautas para o espaço com a Creodragon e o foguete Falcon 9. Concluída a missão, a Creon chegará aos estágios finais de planejamento para enfim ser iniciada. A Creon levará quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional. Michael Hopkins, Victor Glover, Sunnon Walker e o japonês Soichi Noguchi. O quarteto permanecerá na estação por cerca de seis meses, enquanto trafega pela órbita terrestre. Assim como fez com a Demo 2, o lançamento da próxima viagem espacial também deve ser transmitido na internet e nos canais oficiais da NASA e SPACEX. Ainda não há links para as transmissões, por enquanto. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.